Oi, tudo bem? Eu sou André Boni, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, O Investimento Perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem o link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like porque você vai adorar esse conteúdo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o investimento em renda fixa chamado LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Na semana passada eu expliquei pra você sobre a LCI, que é a Letra de Crédito do Imobiliário. Então o que acontece? Como é que funciona esse investimento? A LCA segue aquela ideia principal dos investimentos de emissão bancária, onde você tem um grupo de pessoas que são os poupadores de recursos e um grupo de pessoas que são os tomadores de recursos. Então essas pessoas emprestam dinheiro pro banco, pro banco emprestar pros tomadores e os tomadores pagam juros por isso. E o banco paga juros pro investidor. Então a diferença dos juros que o banco cobra de empréstimo para os juros que ele paga para o investidor é o chamado spread bancário, que é o lucro que ele tem por fazer essa intermediação financeira. Se você voltar lá na semana passada e olhar o vídeo sobre a LCI, você vai ver que a LCA é basicamente a mesma coisa. Então é um investimento que você faz, só que o dinheiro, o banco quando capta esse dinheiro do investidor, ele só pode fazer uma coisa com esse dinheiro. Emprestar recursos relacionados a tomadores de crédito que operem no agronegócio. Então ele precisa de lastro para fazer essa operação. O que é o lastro? Ele precisa já ter essa carteira de crédito no agronegócio para poder captar esse recurso dos investidores. E quanto rende a LCA? A LCA rende da mesma maneira que a maioria dos investimentos de renda fixa. Ela pode ter uma rentabilidade pré-fixada, quando você já sabe no começo qual é a rentabilidade que vai ter, digamos, 7% ao ano, por exemplo. Ela pode ser pós-fixada, atrelada ao CDI, algo como 100% do CDI, 95% do CDI, 102% do CDI. Ou ela pode ser IPCA mais alguma taxa. Então essas são as três principais características que você mais encontra na emissão das LCAs disponíveis nas plataformas de investimento. E qual o risco da LCA? A LCA, o risco dela está associado à saúde financeira daquela instituição financeira, daquele banco para o qual você emprestou o dinheiro, onde você fez o investimento na LCA. Então não importa que lá na outra ponta os tomadores de crédito do agronegócio não paguem. Isso não importa, porque na verdade o seu crédito é contra o banco. E caso esse banco venha a ter algum problema, existe a proteção do fundo garantidor de crédito, que eu sugiro que você vá lá no site do FGC, fgc.org.br, para conhecer como é que funcionam as garantias. E caso esse banco tenha um problema, você pode ser ressarcido em até um montante de R$250 mil. Tem algumas regrinhas e tal, mas a LCA é protegida pelo fundo garantidor de crédito sem problema. Então se você estiver dentro dos limites de cobertura, da situação de cobertura, você vai ter o seu dinheiro devolvido caso você aplique e esse banco tenha algum problema. Então a LCA é basicamente igual a LCI, porém o banco só pode emprestar para o agronegócio. Então a diferença aqui da letra A para a letra I não tem nada a ver com a gente, investidor, mas tem a ver com aquilo que o banco pode dar de destinação àquele recurso que ele está captando da gente. Perfeito? Então a diferença é mais para ele do que para a gente. Mas é assim que a nomenclatura do título acontece e por essa nomenclatura a gente consegue saber exatamente o que o banco está fazendo com esse título. Ah, e uma outra coisa importante também, a LCA, tal como a LCI, ela é isenta de imposto de renda. Então a maneira de você encontrar várias LCA disponíveis no mercado é você ter uma conta numa plataforma de investimentos, a plataforma que nós utilizamos aqui, que eu utilizo, é o BTG Pactual, nosso parceiro de conteúdo aqui, que tem um link na descrição, você pode abrir sua conta gratuitamente e na parte de renda fixa você procura lá a LCA e você vai ver a relação das LCA disponíveis, a taxa, os prazos, tudo ali disponível. E uma outra coisa interessante é o seguinte também na plataforma do BTG. Quando você olha lá e a LCA tem uma isenção de imposto de renda, tem uma outra coluna que chama taxa equivalente CDB. Então ele faz uma conta de quanto é a LCA e a quanto ela equivale, como se ela fosse um CDB, para fazer a conta referente a um comparativo com outro investimento que tem imposto de renda. Então você consegue comparar a rentabilidade com essa fórmula na taxa equivalente com o CDB e verificar o que é melhor para você naquele momento em termos de rentabilidade, prazo e tudo mais. Beleza? A LCA não tem liquidez diária e existem algumas LCA diferentes no mercado, existem algumas que pagam juros mensalmente, por exemplo. Então isso é uma alternativa legal para aquele investidor que já está na aposentadoria, já acumulou um recurso, ele quer sempre receber um fluxo mensal, na plataforma do BTG costuma ter esse tipo de título. Então tem algumas formas que ela pode te auxiliar nesse processo, no seu processo de planejamento da carteira. Então basicamente isso. Então ficou alguma dúvida sobre LCA, entendeu a diferença com relação a LCI, entendeu a questão da comparação na taxa com o CDB? Então coloque aí os seus comentários aqui embaixo no vídeo e a gente se encontra num próximo conteúdo. Um grande abraço, tchau, tchau. Você quer aprender a investir em qualquer cenário econômico? Então esse é o meu livro O Investimento Perfeito, que te explica justamente como fazer isso. Para saber mais informações, clique no link aqui da descrição.